Bola, salve, bola perigosa, bola perigosa, bola tira, espalma o goleirão e completa a direita, afasta o jogador de cama para a equipe da Serrinha, e o time completa, afastando pra frente, bola perigosa, mas o goleirão ali espalma e afasta a zaga, tá o giro por dentro, sai de um, sai de dois, mas não sai do terceiro, recupera o time da revelação, Roberto tentou achar o passo, mas tá vivo o André na bola, e o goleirão ali segura, completa a defesa para o time da Serrinha, e o time da Serrinha tem espaço, doze na marcação, deu um tapa na frente, lindo, mas rasga ali, dozinha, velho é para lindo, domina no peito, a bola batida, espalma o goleiro, revelação, bola quente, olha o rebote, Serrinha tá vindo no jogo, domina o bonitão, e o zagueirão do revelação e afasta, Bruno emprega muito na bola, recupera o camisão melhorando a Serrinha, achou o passo, vai lá sozinho, o camisão melhorando a bala, lançada na área, tenta pós-cara do linho, foi forte demais, mas perna esquerda, Bruno vai para o X1, camisão melhorando a 10, opa, vai lá que eu vou pra cá, tocou por lado, é montamento na área, quem sobe tá vivo, é no terceiro andar, afasto, o zagueirão do revelação, continua na pressão, o time da Serrinha, prefere ganhar o lateral ali, deixa sair a lateral para a equipe da Serrinha, e a torre cobrado, recebe o Itamar, leva a outra cabeça, prefere fazer o giro, voltou ali, tocou novamente para o seu coelho, leva a cabeça, tem espaço, vai encarar, chamou o palinho X1, jogador da Serrinha, vai lá que eu vou pra cá, a perna esquerda, opa, perna esquerda, passa por dentro, o goleiro ali, seguro, faz a defesa, é ousado esse menino da Serrinha, joga muito perna esquerda, deu um corte seco do jogador na revelação, mas o goleiro ali tá seguro, eu parei aqui na revelação, quem sabe nessa bola, bola perigosa, autoriza o árbitro, Kaká, bola lançada na área, quem sabe no terceiro andar, cabeceiro, cabeceiro, cabeceiro pra fora, camisa número 10 do revelação, cabeceiro por gol, gol, na Serrinha, que jogada bonita, meus amigos, que três dedos de Itamar, cabeceiro, virado as costas pro gol, camisa número 17 da Serrinha, faz um belo gol aqui, um, dois, para a equipe da Serrinha, zero para a equipe do revelação. É o goleiro da Serrinha, finaliza a barreira, só botou três jogadores na barreira, perna esquerda ali, jogador da revelação, pegou uma distância, autoriza o árbitro, Kaká, perna esquerda na bola, bola batida, e espalha, o goleiro da Serrinha, faz uma linda defesa, segura o goleiro da Convito, joga a palhão de fundo e é escanteio. Pressiona a equipe da revelação, abre mim, camisa número 10, recebe, perna esquerda, julho no passe, camisa número 17 da Serrinha, perna esquerda, bate no travessão, abre mim, novamente, bate pensado, camisa número 17 da Serrinha, perna esquerda, quase arranca o travessão, que bomba, mas ganha o escanteio, pressiona a equipe da Serrinha. Serrinha, deu tapinha por dentro, não cochila que já se vê o time da Serrinha, saiu de um, saiu de dois, achou por dentro o passe, mas intercepta o parceiro idosinho para o time da revelação. vai, bola, bate, rina, o passe, o goleiro da Serrinha, é da Serrinha, também, no bonito, camisa número 7, bate na gaveta, sem chance para o goleirão, matou a coruja, chamo o Ibrama, matou a coruja, sem chance para o goleirão, um, dois, três, quatro, para o time da Serrinha, zero, para a equipe da revelação. Expressiona a Serrinha, já ganha novamente, a Serrinha parece que tomou o tônico do pica-pau, botou com energia 100% da equipe da Serrinha, fez dois gols relâmpagos já nesse segundo tempo. Já tem quatro no placar, o time da Serrinha, mas quer mais? Preocupado ali o goleirão no revelação, bota só um jogadão na barreira, por enquanto. E esses lances estão sendo gravados, tudo ao vivo, por Marcelo Silva TV, diretamente do YouTube, falta perigosa, três jogadores na barreira da equipe da revelação, autoriza o árbitro Cacá, bola levantada na área direta, ganhou o desvio, tá viva, não sai, faz uma tiradinha, também não se sinaliza Cacá, e é só escanteio. Jogador do revelação, já tem pressionado ali o Limo, não acha nada, a Serrinha revelação tem pressionado na partida, já tem todo o segundo tempo, bora batida, quem já é? Diretamente para o lateral, lateral para a equipe da Serrinha. Tenta ali achar o passo, mas toca errado, Itamar recupera, esse é o botão do filho, vamos lá, batida e espalma o goleirão, em dois tempos faz a defesa, andou e o filho solta, bum, meio goleirão espalma ali, mas faz a defesa em dois tempos. A relação do André já recupera, putinho da Serrinha, Itamar com a camisa maior, oito ali faz a lenda pinta, esse 17 da Serrinha lisa, achando o empilho sozinho, nascivão, empilharia, bala batida e três dedos, não, não é assim Antônio Filho, perde o gol sozinho, mano a mano com o goleiro, o atacante da Serrinha, joga pela linha de fundo, e é só tiro de meta, que já foi cobrado pelo time do Revelação, sai de um, deixa uma saudade, afonda, o mundo é uma batida, que beleza, faz um goleirão, esperei aqui apontar o centro de campo, mas não foi gol, tira de cima da Risco, zagueiro pode completar a defesa do goleirão, assim vem a equipe da Revelação, perde o esquerdo, tem jogo, bola contá, vai bola batida, passa direita do goleirão, que só acompanha ali na frente, é só tiro de meta, para a equipe da Serrinha, ativa do X1 também ali, jogador da Revelação, tenta achar por dentro, faz a palha da Leandré, terceiro do passo, mas já bola batida, quem defesa faz o goleirão da Serrinha em dois tempos, é isso que eu tenho para a equipe do Revelação, pelo chute, mas o goleirão como um gato faz a defesa, revelação aí, quatro para a equipe da Serrinha, zero para a equipe do Revelação, bota um desentinho para nós desvazá, de uma bola batida de primeira, que belo chute, aí vai pelo ali de fundo, é tiro de meta para a equipe da Serrinha, não sei o que é isso aí, aí se analisou a vida da Galo, foi lateral, escanteio, escanteio para a equipe do Revelação, pressiona novamente a equipe do Revelação, qualidade 100%, aí o lançamento na área, quem sobe no terceiro andar, o goleirão da Otávio, bola para a vida, descanteio ali, foi gol, rapaz, olha o gol, foi gol, revelação, o narrador não gritou, que tem muita gente na frente, mas travou o vacante do Revelação, um a quarto para a equipe da Serrinha, cada mancada, foi gol, filho, isso tem força física, mas a parede ali, o camisão número 18, recupera, Guilherme, perna esquerda, acho que passa por aí, Bruninho, já sai de um, vai para o Manamã, manda o Bruninho, perna esquerda, vai batirar, gol, é da Serrinha, vai para o X, um camisa número 10, esse é liso, sai de um, sai de dois, e deixa o goleirão na saudade, cravo o quinto gol aqui no Arena de Cal, 5, 5 para o time da Serrinha, 1 para o time do Revelação, gol, que golaço, não deu para o goleirão da Serrinha, gol do Revelação, 5 para o time da Serrinha, 2 para a equipe do Revelação, faz um lido, gol ali, tirando o goleirão da Serrinha, tentou jogar a lua, mas não deu, faz um belo gol ali, jogador do Revelação, o jogo de campo e acabou, termina o jogo, o árbitro cagado, 6 para a equipe da Serrinha, 2 para a equipe do Revelação, belo jogo, faz a equipe da Serrinha, e quem ganha o melhor é você, telespectador, que você conferiu esse jogo entre Serrinha e Revelação, Marcelo Silva TV, gravando tudo ao vivo, diretamente do YouTube,